Fim Sim! Bom dia! Sejam bem vindos ao Beauty O'Clock. Antes de mais quero-vos pedir desculpa porque na semana passada não houve vídeo, mas eu estive doente e eu estava mesmo sem voz, eu não conseguia gravar. Eu pensava que era uma coisa de um, dois dias, mas afinal isto prolongou-se durante quase uma semana e então eu não consegui mesmo gravar, não tive hipótese. Não gravei o Beauty O'Clock, não gravei os tutoriais, não gravei nada. E então eu agora acho que já estou um bocadinho melhor, apesar de estar ainda entupida. Mas eu espero que isto agora melhor mais rapidamente e assim já tenha tempo para gravar para vocês. Por isso eu espero que vocês continuem desse lado. O vídeo de hoje é para falar sobre sobrancelhas, os cuidados que eu tenho antes, durante e depois da depilação. Como é que eu as preencho, como é que eu as faço, essas coisas todas. Então eu vou tirar as maiores dúvidas e ainda partilhar um segredo com vocês. Para quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu faço as minhas sobrancelhas com a técnica do threading, que é com linha, vocês conseguem encontrar este serviço nas lojas e nos quiosques no INC, em quase todos os centros comerciais. É uma técnica que não vos agride a pele, que é muito duradoura, ou seja, vocês não têm de andar constantemente a fazer as sobrancelhas como se fosse, por exemplo, com pinça, em que ao fim de dois ou três dias vocês já têm de andar a arrancar uns polinhos. E é a técnica em que dá uma maior definição. Então eu, desde que recomentei esta técnica, que eu não uso o outro. Uma das dicas que eu vou partilhar hoje com vocês é a minha preparação em vésperas de ir fazer as sobrancelhas. Porque às vezes eu não consigo cumprir as três semanas de crescimento. Eu tento ao máximo cumprir as três semanas de crescimento, mas às vezes surge um trabalho ou alguma coisa assim do género. Eu não gosto de ir com as sobrancelhas grandes, óbvio, e então aí sacrifico um bocado e vou um bocadinho antes. E já sei que já vou estar a descontrolar o meu ciclo do crescimento do pelo. Portanto, esta dica é mesmo essencial não só para quem não o controla ou tem de alterar o seu ciclo, mas ao mesmo tempo para fazer com que o ciclo dure as três semaninhas ou o máximo possível. O que é que acontece quando nós vamos fazer as sobrancelhas com linha pela primeira vez? Não acontece nada de especial, não há assim nada de talvez uma lágrima ou outra. Estou a brincar. Mas pode acontecer depois. Quando nós fazemos as sobrancelhas, independentemente de ser com linha ou assim, estamos a retirar os pelos que estão à superfície. Se eles não estiverem todos sincronizados, digamos assim, passado alguns dias, aqueles que estão ainda dentro da pele vão então aparecer. Se nós utilizarmos uma técnica que seja mais duradoura, conseguimos ao longo do tempo fazer com que eles apareçam todos mais ou menos na mesma altura e assim conseguimos então fazer com que entre uma sessão e outra passe mais tempo do que, por exemplo, com a técnica da pinça. Durante algum tempo eu andei a fazer as sobrancelhas e principalmente no início, nos primeiros dois meses ou assim, ao fim de duas semanas eu já tinha necessidade de fazer as sobrancelhas outra vez. e agora já consegui fazer as sobrancelhas apenas de três em três semanas e eu adorava que isto ainda aumentasse mais. Esta dica que eu então vos vou partilhar foi mudada por uma das assistentes da Link e que consiste em nós fazermos uma breve esfoliação às sobrancelhas nas vésperas da nossa ida lá. Se nós fizermos uma esfoliação, por exemplo, com estas escovinhas, se nós fizermos uma breve esfoliação à volta, aqueles pulinhos que ainda não nos têm de fora têm então o caminho aberto para saírem, não é? E depois serem arrancados na nossa visita, digamos assim, para fazer as sobrancelhas. Se nós não fizermos isto nas vésperas, o que pode acontecer é eles aparecerem passado alguns dias e nós vamos ficar com a sensação que, olha, fizemos as sobrancelhas, mas já tenho aqui dois ou três pulinhos, pronto. Se nós fizermos isto antes, eles saem para fora e assim são todos arrancados ao mesmo tempo e depois começam a nascer também todos ao mesmo tempo. Eu utilizo isto principalmente quando eu não consigo mesmo cumprir as três semanas de crescimento ou porque tenho um trabalho ou assim e tenho mesmo de fazer com alguma urgência. Então, um dia, dois dias antes, lá ando eu a esfregar a zona das sobrancelhas com esta escova. É importante que as vossas escovas não sejam demasiado firmes. Esta é firma o suficiente, mas também é fofa, ou seja, não vai estar a agredir a nossa pele. Para quem não tiver a escova deste género que eu acabei de mostrar, há muitos lápis de sobrancelhas que já vêm com esta escova na ponta, portanto, vocês podem fazer a esfoliação também com a ajuda destes lápis. Com certeza também irá fazer um bom trabalho. Para o dia a dia, eu preencho sempre as minhas sobrancelhas, mas há dias em que eu tenho mais tempo para me maquilhar e também há dias em que eu tenho menos tempo e que tenho de fazer as coisas de uma forma não tão perfeccionista e mais rápida para conseguir sair de casa a horas. Então, há aqueles produtos que nós chamamos super práticos e que têm mais do que uma função num produto só. Eu estou a falar, já falei dele no blog também. Daqueles produtos, de um lado parece uma máscara de pestanas, mas não é, para sobrancelhas, e do outro lado tem um iluminador em creme com uma esponjinha. Então, a vantagem destes produtos é que nós podemos defini-la sem grandes preocupações. No dia a dia, eu gosto de usar, então, o iluminador no arco da sobrancelha e esta escovinha que já vai preencher, pentear e fixar os pelinhos no sítio durante o dia todo. Eu, quando tenho mais tempo, gosto de preencher, então, com sombra e depois usar um fixador. E este é o meu trigo favorito. E aqui também há um pequeno segredo. Ou seja, na primeira semana, quando eu acabo de fazer as minhas sobrancelhas, eu gosto de utilizar o tom mais escuro e o tom intermédio para dar uma sobrancelha um bocadinho mais forte, mais densa, mais preenchida. E, quando as minhas sobrancelhas já estão grandes, eu uso então os tons mais clarinhos, ou seja, o mais claro e o intermédio, porque não preciso, como já tenho lá mais pelo, mais densidade, já não preciso preencher tanto e assim uso estas sombras. Elas são completamente matte e são da Inglot. Depois disso, gosto também de utilizar um lápis. E uso também um lápis iluminador. Como ele é cremoso, ele tem a ponta assim mais... É um rosa, um pouco de pó beige, é assim um tom mais de pele. Como ele é assim cremoso, é no mesmo matte, mas dá uma sensação de luminosidade muito boa. E depois, para fixar os pelinhos no lugar, eu uso então este fixador da Wink, que é assim um pincel, tem um líquido transparente e o que eu mais gosto neste produto é que ele não fica branco, não fica com um pelo assim com um produto ressequido, tipo caspa, como alguns produtos em gel que acabam por fazer isso. Este não fica e também não altera a cor que nós utilizamos na sombra ou no nosso preenchimento. E este eu gosto muito porque fica conforme nós desenhamos. Finalmente, e para terminar, há sempre aquele período em que nós já temos a nossa sobrancelha com os pelos bastante grandes e parece que isso pesa ainda mais na maquilhagem ou que nem toda a maquilhagem fica bem e nós queríamos mesmo ir já correr fazer as sobrancelhas, arrancar aqueles pelos que já estão mais próximos da pálpebra, que estão ali meio sem fazer nada. Vocês estão mesmo a incomodar e então agora vem um segredo para vocês continuarem com as sobrancelhas perfeitas e conseguirem arrojar na maquilhagem se oferece o vosso desejo. Para definir ainda mais a sobrancelha e para apagar aqueles pelos que estão ali no meio do nada, o que eu uso é um corretor de alta cobertura, podem ser aqueles mais compactos em boião ou então este tipo de corretores que são mesmo de camuflagem, são mesmo coberturas mais pesadas. E o que eu faço é aplicá-lo então de duas maneiras. Primeiro eu aplico o corretor mesmo por cima dos pelos ou na zona daqui da pálpebra fixa ou assim, mas eu tenho sempre então de aplicá-lo das duas formas. A primeira é aplicá-lo no sentido contrário ao crescimento do pelo, ou seja, no fundo o que eu vou estar a fazer é pintar o pelo do corretor, mas na parte em que vai ficar escondida. Ou seja, aquilo que eu vou estar a fazer é pintar o pelo ou os pelos com o corretor. Eles vão deixar de serem pretos ou castanhos e vão passar a ser bejes. E depois eu aplico também o corretor então no sentido do crescimento do pelo, porque assim eles vão ficar coladinhos à nossa pálpebra fixa, vão ficar mesmo camuflados, vão ficar completamente pintados do corretor. E como é um corretor de alta cobertura não se vai notar que tem ali pelo ou só se nota mesmo assim muito de perto. E esta é aquela dica mesmo essencial para quando as sobrancelhas já estão grandes, mas ainda não estão no tempo que nós podemos arrancar. Depois é só mesmo seguir os passos anteriores que é preencher a sobrancelha naturalmente, manter ela direitinha, mas aqueles pelos que estavam ali tipo assim aqui ao meio, eles já estão camuflados, já estão apagados e nós já conseguimos fazer a nossa maquilhagem, seja ela mais discreta ou então até mais elaborada. Por hoje é tudo, eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo, destas dicas. Deixem-me aqui em baixo nos comentários quais são as vossas dicas essenciais para umas sobrancelhas perfeitas, que eu também vou entrar a saber os vossos truques e já sabem que eu conto convosco na próxima segunda-feira para o melhor despertar da semana. Um beijinho muito grande e até lá!